Música Olá meus queridos e queridas, meu nome é Washington, meu QRA é Rochinha, pertenço ao canal Caminhão para Iniciantes. Meu querido Sérgio, do canal Sérgio e Ana Cadê, pediu-me e eu fiquei muito feliz para fazer um vídeo aqui para ele, e no máximo um minuto e trinta. Então aqui estamos para resumir 2020. Meus queridos e queridas, 2020 foi um ano de excelente aprendizado, um ano no qual algumas classes foram obrigadas a parar de trabalhar e nós, os caminhoneiros, nós fomos convidados a continuar, então de alguma maneira nós contribuímos muito para a sociedade em geral e esse aprendizado neste ano que foi bastante tumultuado, nos levou a uma categoria maior, nos levou a ser pessoas melhores e eu estou feliz por isso. Eu desejo para você que está aí do outro lado, para você e para toda a sua família, um 2021 também com muito aprendizado, um 2021 com muita saúde, um 2021 que você esteja conectado com pessoas que vão te ajudar a crescer. Eu desejo sinceramente em 2021 que você tenha mais conexão com Deus, mais conexão com a natureza e que você busque, acima de tudo, ser feliz. Um respeitoso beijo no coração e um grande abraço. Valeu, Sérgio, tamo junto. Tchau! Bom dia, bom dia meu amigo Sérgio Dousan, bom dia família Dousan, bom dia família Gave, Adonai Dão, por cá, certo? Desejando aí um feliz 2021, porque esse 2020 foi um ano de bastante aprendizado para todos nós. Mas, com fé em Deus, esse ano é um ano de expectativas, um ano de realizações para todos nós. Que Deus nos abençoe, continue nos protegendo aí e que nossa parceria continue firme e forte aí sempre. Então, um forte abraço a todos vocês e até mais. Adonai Dão aí representando. Valeu? Forte abraço! Eu sou o cantor Alain de Marconi. Ei, gente, que 2020 é difícil, é? Trágico. Muitas perdas, consequências terríveis, né? Devido a essa pandemia aí. Muita incerteza. Não foi fácil para ninguém. A família brasileira, como o mundo inteiro, sofreu demais, né? Ainda está, né? Mas não podemos perder a esperança, gente. A fé. Que esse 2020 seja apagado, né? A gente esqueça porque... Não foi bom. Não foi bom. E a palavra que eu deixo. Fé. Vamos ter fé. Vida que segue. Tem Deus. Vou acabar esse vídeo aqui. Cantando uma... Música muito conhecida aí. Pedacinho de louvor. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, ela, ela te sustentará. Não tem mais, segue adiante, se não molhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Tá bom aí, galerinha. Eu mesmo por cá, Maciak. De boa numa boa. Temos aí de empenar patroa, como se diz, né? Em busca de mais uma carrada perfeita aí, positiva. Passando aí para... Desejar um Feliz Natal a todos aí. E agradecer por mais um ano, né? Mais um ano aí se acabando. E graças a Deus, ocorreu tudo perfeito aí. Temos saúde. Diante de uma pandemia aí, que é onde muita gente aí... Acabou perdendo a vida, perdendo o emprego. Graças a Deus, temos aí de boa. Né? Trabalhando muito aí. Até mais que o... Mais que o esperado aí ultimamente aí. Graças a Deus, tá bom? Não podemos se queixar. Só um motivo de agradecer, né? Às vezes temos mais que agradecer do que pedir, né? A gente agradecendo aí, a recompensa vem. Com certeza aí. Tá, então. Gostaria de agradecer a todos os amigos aí. Eu, Maciak001. Do grupo Amigos de Verdade aí. Gav18M no caso. Agradecer a toda a parceria, toda a amizade aí. Agradecer aos meus clientes, meus colaboradores. Agradecer a minha família aí, que tá sempre junto aí. Guerreiro sempre, né? E só motivo ali de iniciarmos mais um ano, hein? Então, um Feliz Natal a todos. Um próspero 2021. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Grande honra estar aqui conversando com vocês nesse vídeo. Quase encerramento, né? Temos mais uma semana aí pela frente. Pra galgar mais um degrau e chegarmos em 2021. Esse ano foi um ano muito difícil pra todos. Mas conseguimos, né? Conseguimos passar por ele. Estamos aqui com saúde. E agradecendo, né? Agradecendo ao nosso amiguinho poderoso caroneiro por todas as graças que ele concedeu a nós nesse ano. Foi um ano muito difícil. Agradecer a cada participante, a cada inscrito no nosso canal. Nós fazemos esse trabalho, né? Essa divulgação pra enaltecer os Irmãos Estradeiros. Seja qualquer categoria. Nós estamos sempre com vocês. Podem estar cientes que a gente faz esse trabalho pra vocês. Pra mostrar o trabalho do dia a dia, as dificuldades que vocês passam. Um agradecimento bastante especial a cada colaborador, a cada artista que esteve conosco nesse ano. Ao total, se não me engano, foram 68 edições. Uma satisfação muito grande em mostrar cada um de vocês nesse dia a dia. Aproveitando, deixa eu agradecer também os artistas que nos ajudaram nesse vídeo de quase encerramento. De repente a gente tem aí mais alguns até a virada do ano. Mas agradecer ao Rochinha, meu bom Rocha, do canal Caminhões, Caminhão para Iniciantes. O Rochinha é uma pessoa sensacional, é meu professor motivacional. Tudo de bom, as palavras dele, cada trabalho dele, cada aula é uma chapoletada. É um ensinamento. A carapuça entra, não tem como a gente não tirar proveito dos vídeos do meu bom Rocha. Agradecer ao Alain de Marconi, lá do YouTube, canal Alain de Marconi Oficial, que nos agracia com suas melodias em determinados vídeos. Agradecer também ao meu bom Adonai Dão, meu irmão, meu parceiro já de vários anos, acredito aí que cinco anos que nós estamos aí praticamente juntos. Abraço especial. Ele também está lá no YouTube, no canal Adonai Dão. E também um abraço fraterno aí para o meu poderoso chefão, Maciá, que é a unidade 001 do Hougar de Grupo Amigos de Verdade, no qual eu e a dona da pensão fazemos parte. Então, agradeço aí ao Evandro, agradeço aos nossos coligados, agradeço aos outros grupos que estão conosco também. Grupo tem um nome, tem uma bandeira, mas a gente preza, o nosso foco praticamente é o mesmo. Ok? Um grande abraço para vocês, boas festas, um Natal abençoado, 2021, recheado de sucesso e saúde para todos. Aproveitando para que lhe dê uma deixa, mandar um abraço para todos vocês, e dizer que tudo o que a gente faz, um abraço, tudo o que a gente faz é por respeito e admiração, que respeitamos e admiramos muito todos vocês, por isso nós estamos aqui. Então, eu quero desejar um Feliz Natal para todos, um ano novo cheio de saúde, de paz, de muita alegria, e que o Papai do Céu abençoe o 2021 de todos nós, para que seja o melhor ano das nossas vidas. Um abraço!